Em Jardim Peri, favela de São Paulo, onde o atacante da seleção brasileira Gabriel Jesus nasceu e cresceu, todos os olhos estavam grudados na TV na manhã desta sexta-feira para o segundo jogo do Brasil na Copa da Rússia, contra a Costa Rica. O menino, que há quatro anos pintava as ruas do bairro para o Mundial de 2014, agora está disputando a competição. E a imagem do jogador está em toda parte. Um orgulho da comunidade. Durante o jogo, os torcedores, vestidos de verde e amarelo, com bandeiras e até máscaras do craque do Manchester City, ficaram com os nervos à flor da pele até os minutos finais da partida, quando saíram os gols. Foi muito emocionante, entendeu? E o Brasil foi bom, foi ótimo, maravilhoso. Poderia ter sido melhor, porque o sofrimento foi grande, gente. O Gabriel Jesus fez a parte dele, né? Fez o paredão, chegou um de trás fazendo o gol do Brasil. É muito importante para nós aí, ele está jogando aí, e a vitória do Brasil e de coração. Ó, alô mãe! Os gols foram de Felipe Coutinho e Neymar, mas todos em Jardim Peri ainda esperam que Gabriel Jesus balance as redes na Rússia e traga a Copa. Os gols foram de Felipe Coutinho e Neymar, mas todos em Jardim Peri.